Bom dia, amigos! Começando esse vídeo com essas rosas brancas lindas que trazem paz e pureza para a nossa vida e para a nossa casa. Gente, eu plantei um pezinho pequenininho de ciboldo e olha a quantidade que tem agora. Olha como se espalhou pelo terreno, graças a Deus. Eu vou colher para a gente fazer o chazinho. Esse pezinho de arruda eu plantei hoje, porque estava desgalhado do outro pé e eu aproveitei plantar aqui. Oi, Codor! Está me aminhando, papá? Vai, vai tomar uma aguinha. E já tem um ovinho lá atrás. Quer voltar a comer, mas está desconfiada. Mais uma aguinha. A nossa hortinha com as nossas ervas, nossas plantas. Aqui tem as fezes da cudorninha, que eu limpei agora há pouco, para dar uma vitamina para o solo, uma duva orgânica. Casca de ovo. Vou colher aqui o alecrim. Tem alface na nossa horta, tem couve, tem pezinho de morango, só que está meio bagunçadinha a horta, tem que se dedicar, né? Vou pegar uma cebolinha, lasca para baixo. Aprendi num canal no YouTube, lasca para baixo a cebolinha, para engrossar o pé. E já fui lá embaixo, já colhi a hortelã, já tirei da horta, que estava se espalhando demais. Vou fazer um chazinho também. Já colhi couve para o almoço. Está uma manhã linda, já estendi roupa. Nove e pouquinho da manhã. E vamos ao nosso chazinho. Eu colhi o boldo de manhã, o alecrim também, e agora depois do almoço. Eu gosto de fazer esse chazinho para a digestão, porque eu tenho problema no fígado, e o boldo junto com o alecrim, eles ajudam a limpar o fígado e fazer toda a digestão também. Então, é bom para o estômago, bom para o fígado, para todo o sistema digestivo. O boldo, segundo a fita energética, ele atua no terceiro chakra, que é o sistema digestivo. E o alecrim em todos os chakras. Nós temos sete principais pontos de energia. Ele atua em todos e é condutor. Tanto as propriedades da energia da planta, quanto a propriedade medicinal, né? Fitoterápica, já comprovados também cientificamente. Faz com que essas ervas sejam muito importantes para o nosso dia a dia, para quem tem problemas e para quem não tem. Eu já estou ensinando a minha filha a tomar esse chazinho, que ele fica amargo. A gente não coloca açúcar, mas ele é excelente para a saúde. Eu já coloquei lá um pouquinho para ferver. Começou a querer ferver, eu gosto de colocar sempre um pouquinho do talo e um pouquinho das folhas. Eu macero, eu pico bem e coloco ali dentro, para ferver um pouquinho, mais ou menos com uns 500 ml de água. Aí, quando ele começa a levantar ali a fervura, eu desligo. E aí, eu vou colocar mais um pouquinho, mais uma quantidade aqui da erva, do boldo e o restante do alecrinhas. Um galhinho desse aqui é o suficiente. Um punhadinho, ó, picadinho. Eu vou jogar lá dentro. E vou tampar. Vai ficar em infusão aqui por, mais ou menos, uns 10, 15 minutos. Aguardando. No bule que a minha falecida avó, dona Ema, deu. O nosso chazinho já curtiu. Agora a gente vai servir. O nosso chazinho já curtiu. Olha a cor que ficou. Por isso tem que ser canequinha transparente. E olha que bonitinha essa minha canequinha que eu comprei. Essa xícara, na verdade, né? Com um perezinho de coração. Então, esse é da mamãe. Esse aqui é da Heloisa. Minha canequinha pequenininha, xícarazinha. Ali tá meu altar, com a minha santinha, com conchas pra lembrar do mar, da praia, que eu amo. Um dia eu vou morar lá ainda, se Deus quiser. Eu ando. A Heloisa não. A Heloisa gosta do mar também. O salmo é o 106 hoje. Dá aí graças ao Senhor, porque ele é bom. Nossa lua cheia. Vaporizando, porque tá quente hoje. Não tá um dia seco, porque todos os dias, agora todas as tardes tá chovendo, né? Mas mesmo assim, faz parte do nosso ritualzinho do chá. E Nossa Senhora de Fátima, que ganhei da minha madrinha. Marcelina, irmã do meu pai. Eu gosto de tomar o chá aqui atrás, sentada no chão. Aqui atrás. Olhando a natureza. Tem que ser desse jeito. Tá bom o chá de bolo, Heloisa? É amargo? Sim. Mas é bom, né? Faz bem, né? Fazer o brinde do chá agora. Paz. Amor. Pai, a tata, mamãe, amor. Luísa. Isso. Deus nos abençoe. Toma. Tá morninho, né? Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau!